Eu sou o Diodato Francisco, do Centro de Ajuda Académica. A participação aqui na Semana Digital está a ser excelente. Estou a aprender novas ferramentas para a avaliação da nossa comunicação digital, ou seja, da comunicação digital do Centro de Ajuda Académica. Acabamos de aprender o teste de velocidade do próprio site. Hoje isso é bastante importante, porque os utentes da internet não têm muita paciência para aturar um site demorado. A nossa comunicação via Facebook, que de facto precisa de algumas correções, que é em termos de imagens, que é em termos do modo como a comunicação deve ser passada, as ferramentas para a publicidade dos anúncios do Facebook. Enfim, está a ser uma semana excelente e se houver mais vamos participar.